Antes de começar essa aula, eu gostaria de convidar você a conhecer a plataforma Bio Explica. Lá você vai encontrar cadastro gratuito, aulas exclusivas e materiais pra você baixar. Eu vou deixar um card pra você clicar aqui em cima e um link aqui embaixo na descrição. E também, galera, não esquece de seguir o canal e o nosso Instagram. Boa aula pra você! Deixa que a gente explica! Fala, Família Bio Explica! Por aqui o professor Marcos Enes, o Monstrão da Química. E na Dica Enem de hoje, nós vamos falar sobre o grau de pureza do ouro. Com certeza você já ouviu falar nessa unidade, no quilate. Ah, ouro 12 quilates, ouro 18 quilates. O que significa esse quilate? O quilate, galera, não é o cachorro não, tá? Cacá! Não é o cachorro. O quilate... Nossa, essa foi péssima, né? Nossa Senhora! Então, o quilate é a unidade de medida de percentual do ouro, beleza? Então, quando você tem um quilate percentual, posso expressar uma fração também. Um quilate significa um vinte e quatro avos de ouro puro. Certinho? A cada quilate é um vinte e quatro avos. Tudo bem? Maravilha! Então, três quilates, três vinte e quatro avos. Doze quilates, doze vinte e quatro avos. Foi ou não foi? Por exemplo, pega o ouro 18 quilates. Qual vai ser o percentual de ouro aqui? Muito simples. O percentual vai ser... Bom, se são 18 quilates, 18K, vão ser 18 vinte e quatro avos de ouro. Pera aí. Dezoito e vinte e quatro avos, eu posso simplificar isso aqui em outra fração. Dezoito e vinte e quatro avos são... Três quartos. Vou dividir os dois por seis, concorda? Dezoito por seis, três. Vinte e quatro por seis, quatro. Então, são três quartos. Três quartos, fracionariamente falando, a gente falando em termos de fração, são três quartos, mas a gente falando em termos de percentual, três quartos é equivalente a quanto? É equivalente a 75%. 75% por quê? Aqui dá 0,75, que é equivalente a 75%. 75 sobre 100. Tranquilo? Então, eu tenho 75% de ouro puro na minha amostra. Opa, e se fosse um ouro doze quilates? Pô, pera aí. Doze vinte e quatro avos. Doze não é a metade de vinte e quatro? Então, teria um sobre dois de ouro. A metade de ouro. Então, teria 50% de ouro puro. Difícil? Fala sério, né? Muito mole. Então, um quilate representa um vinte e quatro avos de ouro puro na sua amostra. Momento para você pintar. Rapidinho. Printou? Beleza. Espero que essa dica tenha sido muito útil para você. E muitos mais vídeos como esse, você encontra lá no meu canal, no Química do Monstro. Eu tenho certeza que você vai encontrar muita coisa útil e muito material bacana lá para ajudar você a chegar um pouquinho mais perto do seu sonho de conquistar tão sonhada a aprovação no vestibular. Conta comigo. A gente está junto. Um beijo no seu coração. Até a próxima. Valeu! Para você ficar por dentro de tudo o que rola no canal, clica no meu rosto aqui ao lado e se inscreva. Não esqueça também de conhecer o professor e outras aulas dele. Agora, se você deseja baixar material, mas aula completa, é só conhecer o curso Bio Explica aqui ao lado. Quer um conselho? Na próxima aula, deixa que a gente te explica. Tchau! 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 Tchau!